A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o presidente da Bulgária. Os dois países assinaram um acordo de cooperação e discutiram os principais temas da agenda bilateral e global. Em 2015, o comércio entre Brasil e Bulgária foi de 161 milhões de dólares. Assim que chegou ao Palácio do Planalto, o presidente da Bulgária, Rosenplev Neliev, participou da revista As Tropas. Em seguida, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff. Após uma reunião que durou mais de uma hora, os dois presidentes participaram da cerimônia de assinatura de acordos. Um deles prevê a aproximação entre as comunidades científicas dos dois países. O outro, na área de Previdência Social, que vai permitir que brasileiros que trabalham na Bulgária e que contribuam com impostos daquele país possam contar com essa contribuição para se aposentar no Brasil. O mesmo vale para os búlgaros que trabalham aqui. A economia também foi um tema tratado entre os dois presidentes. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, o comércio entre Brasil e Bulgária, no ano passado, chegou a 161 milhões de dólares, com um superávit positivo para o Brasil de quase 75 milhões de dólares. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o encontro é uma oportunidade de fortalecer as relações bilaterais. Discutimos formas de revigorar nossos fluxos comerciais, concordamos em reunir a Comissão Intergovernamental de Cooperação Econômica para discutir todas as variadas possibilidades de investimentos e diversificação do comércio. A presidenta Dilma afirmou ainda que conta com o apoio da Bulgária no avanço das negociações de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Juntamente com seus sócios do Mercosul, o Brasil tem todo o interesse em avançar na troca de ofertas e na negociação de um acordo que seja benéfico para o nosso bloco e para a União Europeia. Os conflitos na Síria também foram lembrados. A presidenta Dilma Rousseff destacou que a Bulgária é fundamental na resolução desse tema e que a crise exige diálogo e soluções da comunidade internacional. Concordamos que a crise dos refugiados que envolve a Europa, o Norte da África, a Ásia Central e o Oriente Médio exige soluções coletivas por parte da comunidade internacional. Por sua posição geográfica, a Bulgária é ator fundamental na resolução desse tema que afeta todos os países direta e indiretamente. E é reconhecida sua posição equilibrada nesta matéria. O presidente da Bulgária elogiou as políticas sociais adotadas aqui no Brasil que ajudaram a retirar milhões de brasileiros da linha da pobreza e lembrou que o Brasil tem a maior relação comercial da América do Sul com o país europeu. Depois da reunião no Palácio do Planalto, Dilma Rousseff ofereceu um almoço a Rosenplev Neliev, no Itamaraty. O búlgaro foi condecorado com o grande colar da Ordem Nacional Cruzeiro do Sul, entregue apenas a chefes de Estado. Essa é a mais alta condecoração brasileira atribuída a um cidadão estrangeiro. Ele também recebeu os mascotes das Olimpíadas que acontecem no Rio de Janeiro em agosto.